O Meias Giovani Augusto chega para reforçar a equipe no campeonato catarinense e brasileiro da Série A. Ele teve uma boa passagem pelo Atlético Mineiro. Estou muito feliz, é um novo desafio na minha vida. Sei da grandeza que tem esse clube, sei do poder da torcida também. E espero poder repetir o sucesso que eu tive no Atlético e nas demais equipes onde eu passei. Ele veio com a promessa de dar assistência a Lúcio Maranhão, o último a ser apresentado pela equipe do estreito. O atacante tem a meta de fazer 30 gols na temporada e pretende substituir bem o artilheiro da temporada passada, Rafael Costa. É um grande espelho para mim e para a minha equipe, para deixar o Figueirense numa situação bem confortável. Eu vim para cá para ajudar, para conquistar título e se tiver essa oportunidade de ser artilheiro novamente vai ser muito grato. O Figueirense estreia no campeonato catarinense no próximo sábado, jogando em casa contra o Brusque às 5 da tarde. O técnico Vinícius Eutrópio ainda comanda alguns treinos até lá para definir a equipe. A diretoria quer mais reforços. O Figueirense ainda está atrás de um zagueiro, um meia e um atacante.